Naturalmente que a visita vai então ter este momento bilateral, passar em revista e relações entre os dois países, mas vai ter também um momento multilateral que será o contato com as instituições europeias, nomeadamente o encontro com o presidente do Conselho Europeu, o encontro com a alta representante da política externa da Comissão da União Europeia e vai obviamente também encontrar-se com homens de negócios. Homens de negócios, por um lado, que também estarão divididos em dois grandes grupos, um mais geral, num encontro organizado pela Câmara de Comércio Belga, e outra mais específica que terá lugar em Antuérpia com a indústria diamantífera. Como sabe, também aí torna a Bélgica um país de referência, porquanto o mercado mundial de diamantes está situado na Bélgica, mais propriamente na cidade de Antuérpia. Portanto, é uma agenda rica, é uma agenda que nos faz alimentar perspectivas de que, como resultado, teremos ações que vão contribuir para o desenvolvimento do nosso programa de governo. A cooperação bilateral é o foco principal. A relação com a União Europeia tem uma importância específica. Naturalmente, uma das questões incontornáveis nas conversações que a sua excelência ao Presidente da República terá, quer com a Bélgica, quer com a União Europeia, será a situação política na RDC. Já explicámos várias vezes porquê que essa questão é incontornável, mas aqui vale simplesmente dizer que a sua excelência ao Presidente, no cumprimento das suas obrigações enquanto Presidente do órgão da SADEC para a Defesa, Paz e Segurança e também como membro da Troika da Conferência Internacional dos Grandes Lagos, dizia que no cumprimento dessas responsabilidades, sua excelência trocará, de certeza, impressões e informações com as autoridades locais e com as autoridades da União Europeia sobre a evolução do processo político na RDC e, particularmente, o processo eleitoral que nos levará à realização de eleições no dia 23 de dezembro de 2018.